Ela lembrou de mim, me mandou mensagem Enviou uma sequência de luz no WhatsApp Se lembrou da cena, do dia que a cama tremeu Foi tão gostosa aquela sentada que me deu Vai tirando a roupa, chego aí mais tarde Tem uma sequência de botada pra te dar Vai tirando a roupa, chego aí mais tarde Tem uma sequência de botada pra te dar Senta, 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 vai Sentada maravilhosa Safada Gostosa Vai sentando aqui pro pai O jeitinho que tu gosta Safada Gostosa Senta, 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 vai Sentada Safada Gostosa Vai sentando aqui pro pai O jeitinho que tu gosta Safada Gostosa Que eu love Ela lembrou de mim, me mandou mensagem Enviou uma sequência de luz no WhatsApp Se lembrou da cena, do dia que a cama tremeu Foi tão gostosa aquela sentada que me deu Eu falei, tá louca? Chego aí mais tarde Tem uma sequência de botada pra te dar Vai tirando a roupa, chego aí mais tarde Tem uma sequência de botada pra te dar Senta, 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 vai Sentada maravilhosa Safada Gostosa Vai sentando aqui pro pai O jeitinho que tu gosta Safada Gostosa Que eu love Que eu love Tchau 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 Tchau